Você gosta de sustentabilidade, tecnologia voltada para a segurança, conforto e comodidade? Ama viver novas experiências, compartilhar e se relacionar com pessoas com o mesmo estilo que você? Eu tenho uma novidade! É difícil, monte e fuge! Esse empreendimento veio para inovar no conceito de moradia no mercado imobiliário de São Luís. Tecnologia e sustentabilidade com placa solar, reaproveitamento de água, portaria e inteligência 24 horas, além da mobilidade e praticidade, carro compartilhado, bicicleta compartilhada e no apartamento, não para por aí, automação da sala com controle de TV, ar-condicionado, luzes, a contar ainda com área de lazer, com itens exclusivos que só esse edifício tem. Tatame gourmet, pet play, quadra poliesportiva, horta comunitária, você já via isso em algum outro edifício? Ainda não tinha, mas no Monte Fuji tem. Lavanderia equipada para os moradores, dentre outras vantagens. Venha visitar esse maravilhoso projeto que é o edifício Monte Fuji. Apartamento de 100 metros quadrados, 125 metros quadrados, sendo 3 suítes ou 2 suítes. Você tem muitas opções. Convido você a visitar o Decorado comigo. Aguardo seu contato.